Música Depois de dois anos em casa, esperando, tipo, vendo a tela todos os dias, mesmo que tendo contato com os amigos, com os professores, a gente está esperando muito tempo esse dia. E tem bastante gente chegando, então mostra que está todo mundo muito empolgado. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Finalmente ver um monte de gente presencial, né? É muito legal ver todo mundo e, tipo, já se preparar para as aulas, que já já vão começar. Então já dá um gostinho legal. Muito estranho, porque já sou veterano, nunca tinha vindo na PUC, e agora estou aqui conhecendo caloros, vendo realmente movimentação na PUC. Minha primeira vez aqui dentro, dá uma sensação muito boa. É muito bom e é muito estranho ao mesmo tempo, porque, assim, é um pouco assustador, mas é esse frio na barriga é bom que você já chega arregaçando. Essa semana foi uma semana que a gente preparou com muito carinho. E estamos aqui com todos os cuidados, né? O evento foi programado para acontecer em áreas abertas, né? Com comprovante de vacina na entrada, todos e todas usando máscaras. Aqui o pessoal produziu um varal de poesias maravilhosos em volta de toda a parte da cruz. Poder entrar novamente no campus, convivendo, né? Olhando, olho no olho, é emocionante. Eu acho que todo mundo que está aqui hoje está emocionado de estar aqui, está feliz por estar aqui. Se eu estivesse sem máscara, você perceberia que eu estou emocionada, que eu estou chorando, porque um dos dias mais tristes da minha vida aqui na PUC foi o dia que a gente fechou para sair para a pandemia. E um dos dias melhores é hoje. Vocês não têm ideia do que é para mim, eu acho, para a universidade, ouvir os barulhos que são os barulhos de uma universidade viva. Então, é um sentimento de enorme alegria e todo o susto que vem com o desafio de voltarmos a ser a universidade quente, barulhenta, sociável, que nós sempre fomos. Para mim é uma grande alegria retornar a PUC, retornar a PUC presencialmente. Eu acho que estamos em uma fase extremamente difícil, é uma conjuntura muito difícil para o Brasil, para a sociedade brasileira. E é no meio deste contexto que eu acho que a PUC, com sua possibilidade, sua potencialidade de pensamento crítico, tem uma resposta. Tem uma resposta. Há que potencializar esse pensamento crítico com intuito transformador. E, presencialmente, isso ganha uma força ainda muito maior, uma dimensão muito maior. É muito importante que a PUC esteja viva, aberta e funcionando num ano tão importante para o país como é um ano eleitoral como esse que nos aguarda. E, tendo aprendido que a gente pode fazer de outro modo, mas esse é melhor. E, tendo aprendido que a gente pode fazer de outro modo, mas esse é melhor.